Olá pessoal do canal da vovó, hoje eu trago um chá maravilhoso que você deve tomar, é um chá de salsa, salsinha que todo mundo tem na cozinha, né? Você hoje, através desse vídeo, você vai conhecer as maravilhas que é essa plantinha, esse tempero maravilhoso, que além de deixar um gostinho muito bom na comida, ela faz muito bem. Não só através de suco, detox, mas através de chá. E aí você vai ver o quanto ela é importante no nosso organismo. Então, vamos lá, eu vou te mostrar o chá e as propriedades da salsa. Então, gente, eu vou mostrar para vocês como se faz o chá de salsa. Que deverá ser tomado dois copos por dia, mas você vai usar apenas um punhado de salsa, um punhado. Vou deixar aqui separado, vou colocar água para ferver. Quando a água ferver, eu vou colocar dentro da água e tapar. É chá e infusão, não precisa ferver a salsa. A água ferver, pessoal, eu vou pegar o punhado de salsa, vou colocar aqui em infusão por alguns minutos, tipo cinco minutinhos, tá? Então, gente, ficou em infusão e agora nós vamos, eu já disse, você vai tomar dois copos. Para melhorar o sabor, você vai acrescentar limão. Aí, lá, seu gosto. E o limão, como ele também é antioxidante, tem vitamina C, você vai estar muito bem com esse chá. Depois de você conhecer essa plantinha maravilhosa, o que você tem que fazer é deixar um like no canal e se inscrever no canal da vovó. E aí, lá, seu like no canal e se inscrever no canal.